A PORRADA É SEGORA 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 A PORRADAÉ A PORRADA É SEGORA A PORRADA É SEGORA A PORRADAÉ A PORRADA É SEGORA A PORRADA É SEGORA A PORRADA É SEGORA A PORRADAÉ A PORRADA É SEGORA 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 A PORRADAÉ A PORRADAÉ A PORRADAÉ A PORRADAÉ A PORRADAÉ Beleza para a Jéssica! Daqui a pouco! Simona, vem! Ai! Ai! Essa é nossa! Segura lá no Youtube, Sabina Oliveira! Alguém vou reclamar de novo! Se eu digo que te amo E que te quero por perto É que não sou aguentando essa distância, baby Me sinto dividida E não quero mais odiar Fica sem todos os desejos E abraços, amor Meu jeito me apaixonou Com esse olhar de desejo Me apaixonou Assim se faz de difícil Me apaixonou Só não brinque com os meus sentimentos Por favor, por favor Na hora em que você me olhou Eu já sabia, eu já queria Me apaixonou Ainda tentei não ir atrás Mas o amor me pegou Só não brinque com os meus sentimentos Por favor, bebê Vem! Acima! Olha o sexo de sucesso Também a caneta em produção Estima no meu filho Ai, vai, vai, vai Ai, vai! Eu fiz uma caixa com o que deixou Com as duas coisas na minha casa e querido E a culpa é toda sua A sua família eu copiei No celular eu te deletei Não deixei nenhuma foto sua Foi eu que te tirei da casa dos seus pais Eu te ensinei a se iluminou Um papaca que trai É fora A gente se engana, se engana na cama Se quer saber os melhores amigos que você tem Peguei três só pra te superar de vez E agora de volta você faz Eu te superei Já chorei Hoje eu não choro mais Eu te superei Já chorei Mas hoje não Hoje eu não choro mais Eu não choro mais Bebê Segura que eu sempre é pedrada É sucesso É só pra superar Foi eu que te tirei da casa dos seus pais Eu te ensinei a se iluminou Um papaca que trai É fora A gente se engana, se engana na cama Se quer saber os melhores amigos que você tem Para a galera do Fluminense De Piraculera Dia 14 do Viço A fechada Fecha lá Sim E agora de volta você faz Eu te superei Eu te superei Já chorei Mas o quê? Hoje eu não choro mais Eu te superei Já chorei Hoje eu não choro mais Segura Essa também que tava mal Se cê de novo Proporcional Vai de boa Sucesso Vou usar o campeão do São Francisco do Curricada Marcando prazer Sai com a gente Tchau Eu sempre quero te casar Toda perfeitinha Era do tipo Maria Santinha O safado do meu marido Me traia que só se dói Ele me chifrava igual Vou chifrar calcói Mas o coincidência Seria vida E o safado Com a minha melhor amiga Minha vida agora é Cachar de paredão Ronda perdendo O meio da multidão Agora vai perder Cabral safado Tu merece eu morrer Minha vida agora é Cachar de paredão Vou dar pedendo O meio da multidão Se não valorizou Agora vai perder Cabral safado Tu merece eu morrer Acaba safado Se não valorizou Se não valorizou Se não valorizou Eu sempre quero te casar Toda perfeitinha Era do tipo Maria Santinha O safado do meu marido Me traia que só se dói Ele me chifrava igual vou chifrar calcói Mas o coincidência Seria vida E o safado Com a minha melhor amiga O safado Minha vida agora é Cachar de paredão Vou dar pedendo No meio da multidão Agora vai perder Cabral safado Tu merece eu morrer Minha vida agora é Cachar de paredão Vou dar pedendo No meio da multidão É aí Agora vai perder Cabral safado Tu merece eu morrer Ah, você é o nosso É pra um ser legal, hein? Vai na aula do Divulgações Eu passei o funcionário Agora eu te tirei o maior boy Como é a diferença? A loja, a loja, a loja A loja, a loja A loja, a loja É o senhor Quem que é Márcia Riquelme Da gritão E a partir de agora Pela primeira vez No São Sebastião Do que é da Pela Sul Márcia Riquelme Alô, galera linda Joga a mão pra cima Dá-lhe sorrinho Tá com saudade de mim Não tá chorando por aí Eu sei, fingi que eu ia esquecer Mas eu sei, meu coração ainda é teu Se esconde, não vê Vou se achar, não vê Vou se falar aonde eu vou estar A senhora Eu estou aí Tô nessa garrafa Que devem pra esquecer de mim Mas se não vem conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa Que devem pra esquecer de mim Mas se não vem conseguir Eu estou aí Eu estou aí A galera do Flamengo Joga a mão pra cima Dá-lhe sorrinho Barbar, 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 Barbar Se esconder, vou se achar Vou se enfalar aonde, mora algo Eu estou lá Toma essa garrafate E bebe pra esquecer de mim Mas se não vai conseguir Eu estou lá Toma essa garrafate E bebe pra esquecer de mim Mas se não vai conseguir Eu estou lá Eu estou lá Eu estou lá Em nome dele, Torei Santarém, é Vênus É de esporte É Márcia Riquel, meu primo Bora, maestro Vem Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Dá-lhe o soquinho Vai, vai, vai Amar Amar é admirar com o coração Essa é a missão Virar alguém que ama Duvidar Duvidar Não sobrepõe a paixão Algo de mudações Algo de mudações Algo de mudações Algo de Se amar Nem uma grama Do medo Tampouco consigo Disfastar Porque sinto Por você Você me chama Que prova Vem Se me liga Só quer Te encontrar És meu tudo És meu bem Que sabe Canta Nem a lua, nem as estrelas E não é como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu caro perfeito Você é o meu caro perfeito Você é o meu caro perfeito Nenhuma grama tem medo de errar Tampouco possível disfarçar Porque sinto por você Você me chama, trabalha, perfeito Se me ligas, eu quero te grudar És meu tudo, és meu bem Querer Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas E não é como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu caro perfeito Você é o meu caro perfeito Você é o meu caro perfeito Em nome dela, Nilce Bronze A pluma da lá Bora mais sucesso É Márcia Riquel, meu viva É Márcia Riquel, meu caro perfeito Eu me ensinava em nosso caminho É Márcia Riquel, meu caro perfeito Apenas nos orações E um desejo Segundo por segundos Segundo por segundos É Márcia Riquel, meu caro perfeito Fique aqui Só não vai se dar Só não vai se dar Não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo ou dois segundos Com essa senhora não liga pra quem espera O nosso fracasso da plateia Vamos aplaudir Mas em ti, não é pra viver Além do que falar, eu amo você É aqui, eu não vou esquecer A mentira de flor Eu vivi com você Então fique aqui Nós dois precisamos conversar Siga aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu queria te ligar Mas você não quis aprender Eu só queria te falar Se você quiser voltar Pra somar Toma mais um É dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Toma mais um É dois Quero a máquina do tempo Desgatar Desgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Só não vai se dar Só não vai se dar Tá bom Nós dois precisamos conversar Siga aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui Você Acho que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu queria te dar Mas você pode nos aprender Eu só queria te falar E se você quiser montar Pra somar Como um mais um É, dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser montar Pra somar Como um mais um É, dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Ei, na coisa boa E garapé do goza Tchau 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 E eu vou respirar Por você, meu príncipe Que eu quero amar Encontra cá pra mim Me faz bem respirar O príncipe negro E o bruto sensual E tua vida O príncipe negro é o sol Ele é quem vai tocar Me convida Você pra dançar E você é cara assim Sorrindo sempre Dançando a minha irmã Ao sol do príncipe negro Ao sol do príncipe negro Ao sol do príncipe negro Já que a bovinha tem chama na pressão Tira o ramelo, já é que manda A evolução do sol Ah, quando eu te vejo Em honro, calor me sufocar Sentir meu corpo inteiro Confia Essa voz te ver Será que assim pode perceber Tô ligado em você Essa canção Essa canção Dança comigo E me donar a ti Bora, maestro Vem, maestro Vem, maestro Nesse som Toca pra mim O Itamaraty Quem gostou aí dá um grito Eita, coisa boa, menino Manda chama Chama da pressão A banda que toca Eita, coisa boa, menino Eita, coisa boa, menino Eita, coisa boa, menino Eita, coisa boa, menino Cheguei mais tarde Que malvinha quer sentar Dostria Pé de pontaria E o conteúdo te dar Gostosa de cabelinho Pra dizer um dia Ela só quer sentar Senta Ela pede o meio Ela tapa na rama Na hora que ela quer Toma, Toma, Toma Você chama da pessoa, hein? A pessoa que o seu fará Você tem que ir Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem rechts E tá me espirinha Pé de puta, e não então vou te dar Vira lá, gooanta, gelistinha Não é o seu, dia perelação, quer sentar Para pé copia, Ela toma na rama, na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela vai ouvir, ela toma na rama, na hora que ela quer Amo de magasso E a batida do meu irmão São José Quando elas quer sentar pra mim Ela acha que eu vou ver Anda com essa novinha dentro do gol E se com esse botão vou te amassar E se com esse botão vou te amassar E se com esse botão vou te amassar E se com esse botão vem Ela acha que eu vou ver Fazer minha mãe de casa E se com esse botão vou te amassar Mas tá cheio de novinha O que elas querem sentar pra mim É lógico que eu vou Lógico que eu vou Andar com essa novinha Me enxergar com esse botão Vou te amassar Lembro do gol Chama, meu filho Você joga na pressão Eu vejo aí, só lá E vejo de verdade, menino Foz do céu Seu louco, contamos junto Para partir O que elas querem sentar pra mim É lógico que eu vou Lógico que eu vou Andar com essa novinha Me enxergar com esse botão Vou te amassar O que elas querem sentar pra mim É lógico que eu vou Andar com essa novinha Nem tudo gol Me enxergar com esse botão Vou te amassar Nem tudo gol E diz pra novinha Que me esclarechou Olha só como o jogo virou A bebê minha mãe tem graça Me enxergar com esse botão Me enxergar com esse botão Vou te amassar O que elas querem sentar pra mim É lógico que eu vou Lógico que eu vou Andar com essa novinha Me enxergar com esse botão Vou te amassar Vem vindo junto menino São Francisco do Curicaca Bora menino Bora para o seu fone Se chama na pressão O menino é simpática E eu não te canto Quando eu troquei na área Vai no bailão da serra Que ela se destaca Que chuchu não fez E ela vem em perna Foi no bailão do meio Ela começou a tocar Exploriva então E começou a tocar Eu vou fazer uma proposta Que não vai recusar Pra turraça linda E faz esse favor E foda-se E foda-se E faz esse favor E foda-se E faz esse favor A noite eu vou te deixar Foda-se E faz esse favor Eu vou te deixar alocar Uma menina simpática E olhou de capando E o potei na área Foi no bailão da serra Que ela se destaca Foi no bailão do meio Que ela conversa, toca Exploriu então E começou a jogar Que eu vou fazer uma proposta Que tu não vai recusar E paga o rosa língua, amor Me faz esse favor A noite eu vou te deixar paga o rosa língua, amor Mas eu vou aqui, moça Me faz esse favor A noite eu vou te deixar paga o rosa língua Esse favor Eu vou te deixar louca E paga o rosa língua, amor Mas eu vou aqui, moça Me faz esse favor Eu vou te deixar louca E paga o rosa língua, amor E paga o rosa língua, amor Eita, Clarice Joga a volta pra cima e linda Oh, oh, oh Tchê! Eu vou te deixar louca É forte e reggae, deixa fraco, recita com cancha Não merece o que foi nosso idade Loja e meu velhote, o esclavo para a Ásia Não me sinto em dança, não é que eu não Meu pé no lado, você já lá que eu falhão Ah, 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 ah Não vou falar pelo nome, eu vou chorar Pelo jovem, eu vou chorar Ah, safada, maleta, deixa eu te amar Ah, 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 ah Não vou falar pelo nome, eu vou chorar Pelo jovem, 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 eu vou chorar Alô, Rosmar! Ah, tu fala pro também, vai chorar Mas só no meio de separar Essa parada marreta, vai ser eu te amar Soca em casa, o feiro, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima e grita Chama na pressão Arregulado, Douglas! Os três junios, um assim! Bracelorão! Bracelorão! Eu vou mandar um refrão, eu preciso de citar Eu nadando o escoito, eu mando o escoito, eu mando o escoito, eu mando o escoito Os cabelos dela, eu preciso de raiva 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 Eu vou mandar um refrão, eu preciso de citar Eu vou mandar um refrão, eu preciso de citar Eu nadando o escoito, eu mando o escoito, eu mando o escoito, eu mando o escoito O escoito, eu mando 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 o escoito, eu mand Se eu vim buscar, sua mão não corri Cansei de te beijar no carro Se machar o vidro é na hora que dá É sempre corrigo nas doze guardas de pé Eu fiquei com uma pessoa e já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei um solfeiro de aliança no bolso Ninguém me encontrou e eu me enrolei no mundo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atalhada do pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nossas depoções Um ano e pouco Se eu vim buscar, sua mão não corri Cansei de te beijar no carro Se machar o vidro é na hora que dá É sempre corrigo nas doze guardas de pé Para ser segredo de ninguém Para ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Eu nasci para ser segredo de ninguém Eu fiquei com uma pessoa e já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei um solfeiro de aliança no bolso Eu me enrolei no mundo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atalhada do pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nossas depoções Um ano e pouco Se eu vim buscar, sua mão não corri Eu sei beijar no carro Se machar o vidro é na hora que dá É sempre corrigo nas doze guardas de pé Quando surge de luz Quero alguém que não tenha alguém Eu nasci para ser segredo de ninguém Se eu vim buscar, sua mão não corri Eu sei beijar no carro sem machar o vidro É na hora que dá É sempre corrigo nas doze guardas de pé Quando surge de luz Quero alguém que não tenha alguém Eu nasci para ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Eu nasci para ser segredo de ninguém Vai querer pra nossa classe! Equipe Fluminense Eu nasci para começar a ver Que vai chegar mais também Vai querer� Eu sou o Pedro E o meu sacaré Alô, eu tão o João dos Bici Vem cá Ei Eu sou o Luigi do Puri Curitoba Fechei Eita! Eita, Feliz Rastarão, e aí? Preparo, preparo, preparo. A partir de agora, o show vai começar. Quem tá solteiro, quem tá solteiro, levanta a mão pra cima e dá um grito, aê! Vamos dançar, vamos se apaixonar, vamos tomar muita gelada! Tira o rapel da partida agora pra vocês! Alô, Igarapé do Costa! Dinho Rabelo, Incomparável Eita, coisa boa! Simbora! Baixa o ser humano, se é claro hoje! Eu tô sentindo falta de ouvir tua voz Tô sentindo saudade de falar de voz Boa noite, gente! Vamos dançar, vamos simbora! Tamo junto! O telefone toca e eu penso que é você Mas vezes que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Rocha aí, vai! E manda um sinal pra dizer que tá bem E liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face E qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem E liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face E qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você vem aí Que a minha madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar O garçom, desce mais uma aí Desse montão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face E qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face E qualquer rede social Quem tá sofrendo, quem tá sofrendo Levanta a mão pra cima e não grita Eita coisa boa, vamos dançar Vamos dançar, simbora Alô, Rinaldo Ao vivo Eu tô sentindo falta de ouvir tua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bom Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um sinal pra dizer que tá bem Vai, vai Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bem Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que é que eu fui apaixonado por você Talvez se não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Não funcionou porque fui eu É tudo o que nós dois já vivimos aqui Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade Tô com saudade da nossa amizade Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você? Tira o rapelo ao vivo diretamente Do São Sebastião do Garapé do Costa Tamo junto! Eu ainda te pedi pra ficarmos aqui E tudo o que nós dois já vivimos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde E simbora, 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 simbora Machuca, covarde! Eita, coisa boa! Gil Rabelão Rivo! Arrocha, irmão! E o parceirinho Tino, aquele abraço, meu patrão! Obrigado pelo convite, meu irmão! Tamo junto! É nóis! Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal, mas depois você me liga Porque no mundo ninguém faz melhor Apaga o meu contato, vê a sua lista Faz sua saudade, sabe lhe diga E sou eu E sou eu O que sua boca chega O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Ao vivo! Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Alô, baixão! Machuca, covarde! Gil Rabelão Rivo! O nome dele é Doni Santanéis Dourado! Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Tchuu, tchuu, tchuu! Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque do mundo ninguém faz A equipe só o Benedito A equipe só o Benedito Tamo junto! É nóis! Vamo lá, vamo lá! E sou eu O que sua boca chega o coração O que sua boca chega o coração O que sua boca chega o coração? O que sua boca chega o coração? Me dá! O que sua boca chega o coração? Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois longos Olha a gente nessa cama de novo O que se aceite, o almoço e leite Na minha cara, pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Se não gosta de mim, se gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Você vem aqui, me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, meu amor Recebo gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Você vem aqui, me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, meu amor Eu preciso aprender a falar, meu amor Preciso gostoso Machuca, machuca, covarde Eu preciso aprender a falar, meu amor O que se aceite, o almoço e leite O que se aceite, o almoço e leite A minha cara, pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Se não gosta de mim, se gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Você vem aqui, me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, meu amor Eu preciso aprender a falar, meu amor Preciso gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Você vem aqui, me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, meu amor Preciso gostoso Eita coisa boa, se bora, se bora Machuca, covarde Arreagelada, menina Antes de você, talvez você estivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu lhe solto a coisa do passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim E se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta E se eu tivesse que ter duas Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com um igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Alô, rapazão Alô, rapazão Uh, achuga, covarde Antes de você, talvez você estivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado Meu parceiro, autodivulgações Forte abraço, Dino Rabelo Tamo junto Grande autodivulgações É nós, meu rei Machuca, covarde E se eu tivesse que ter outra Autodivulgações Escuta Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma amiga sua Duas Com um igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Alô, rapazão Mostraram da banda A chama na pegada Aquele abraço Arrebentaram, arrebentaram Show de bola, show de bola Vambora Simbora mais uma de honra Belo Rio Oh Uh Cirumados, reclados O original Tem gente que não quer amor Só goçando calor Que faz rebaixo Tudo em sol E chega a raiva Tem lua Passa a noite toda a lua E faz acondascer o sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se prende assim Porque nenhum dia Mas é de pra sempre Vai, vai Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar E mais eu gosto assim É da nome Eu amo Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Autodivulgações Simbora E sem amar Moçada do Fluminense Que abraço Machuca o covarde E sem amar Tem seguintes que não quer amor Só goçando calor E faz acondascer o sol E faz acondascer o sol E chega a raiva Tem lua Passa a noite toda a lua E faz acondascer o sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se prende assim Porque nenhum dia Mas é de pra sempre Vai, vai Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Vamos lá, vamos lá Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar Valeu! Vamos de novo, é nóis! E sem amar E sem amar Machuca o covarde Simbora, simbora, simbora Eita, coisa boa! Quem tá solteiro, quem tá solteiro Esse é o momento de beijar na boca, viu? Pega alguém aí e lasca o beijo na boca Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor Ao vivo E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Confessando outra vez Passar uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto e separado Sofrendo com o tempo perdido Alô, paixão Machuca, covarde Autodivulgações Tamo junto Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Confessando outra vez Passar uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto e separado Sofrendo com o tempo Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora, simbora Machuca, covarde, de Rabelo ao Rio Ciro Mar no Segredos, o original Arrocha, arrocha, arrocha e vem Segura a Reinaldo Arrocha aí Vem, um beijão meu lugar sozinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também dá Então chega agora pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Ou a gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Ou a gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Agora enxerga Agora Alô meu parceiro, o tatu Aquele abraço especial Agora vai E vem, vem jogando meu lugar sozinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também dá Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver Cadê? Quinto domingão Do Juradir Quinto domingão do Juradir Futebol Clube Aquele abraço Só eu e você Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Ou a gente vai fazer Ou só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Simbora, 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 simbora Eita, coisa boa A gente no Rabelão Vivo Açaí, garapé do Costa Ciro, mano, ceglados Quem tá feliz, quem tá feliz Levanta a mão pra cima Levanta a mão pra cima E dá um gritão E quer saber por que Eu te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de você Ficou marcado pra minha memória Você foi importante De máximo a minha vida Não quero te odiar Pelas suas novas publicações Ainda não te sofrerá Ainda não te sofreré E virtualmente eu te bloqueei Eu sou imaturo demais Pra seguir você Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Dinho Rabelo Incomparável E quer saber por que te gloriei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestido de você Ficou maquiado na minha memória Você foi importante demais na minha vida Não quero de onde há Vendo suas malas complicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra ser você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou imaturo demais Alô, MC Cabelinho, alô, Lourinho, Crabras Até no Instagram jamais Segui você Olha o nosso sofá Na caixa de todos E a casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda tem o coração Te pedindo pra ficar Mas ainda resta a solidão Que te lembra que foi Foi tão errada a sua decisão De trocar o inquilino do seu coração E sempre vai ser eu E sempre vai ser eu A nega cena da virada que você perdeu E sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o mundo final E sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original E sempre vai ser eu 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 A nega cena da virada que você perdeu E sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final E sempre vai ser eu E sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original E sempre vai ser eu E sempre vai ser eu Alô, paixão! Machuca, covado! Simbora! E o parceiro Rinaldo, aquele abraço! Eita, coisa boa! E o parceiro Rinaldo, aquele abraço, meu irmão! Olha o nosso sofá Na caixa de fundos E a casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda tem o coração Se pedindo pra ficar Mas ainda resta Sua minhão E se lembra que foi muito errada Sua decisão De trocar o inquilino do seu coração E sempre vai ser eu A nega cena da virada que você perdeu E sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final E sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração Que tem a chave do seu coração original E sempre vai ser eu E sempre vai ser eu E sempre vai ser eu A nega cena da virada que você perdeu E sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final E sempre vai ser eu E sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original E sempre vai ser eu E sempre vai ser eu Oh rapaz Machuca covarde E o rame não viu Arrocha garoto Quem gostou, quem gostou, quem gostou Levanta a mão pra cima, levanta a mão pra cima E me dá um grito aê Divio é bem incomparável Ai bebê Vem, 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 vem Na onda do Berga Ao vivo Vem, vem, vem Ao vivo Ao vivo Divio é bem incomparável Vem, 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 vem Corta essa do Juan Conquistador barato Eu já puxei a sua ficha Com todas as cascadas e sabato Chega a mãozinha insapiente Promete até casar Depois a presa demorada Joga tudo o que disse pro ar Vê se te mancar Vê se te mancar Saudade e banda Não faz sentido eu namorar você Sujeito esperto Vá pro inferno Vai azar a outra pra lá Não vem me paquerar Não vem me paquerar Não vem me gabelar Você não tem guarida Só no signo de livre escorpião Chega pra lá Não vem me paquerar Não vem me gabelar Janeiro, fevereiro, maço abril, maio, junho Até o Brasil começar Não vem me paquerar Porque não vai rolar É melhor você tomar Só de ser moco Na onda do Vega, baby É churro Não vem me paquerar Passa no ar Conquistado barato Eu já puxei A sua ficha Com todas Faz canto e safado Chega mansinha insapiente Promete até casar Depois a presa demorada Joga tudo o que disse pro ar Vê se te manca, saudade e banda Não faz sentido namorar você Sujeito esperto, vá pro inferno Vai azar, não dá pra lá Não vem me banqueirar, não vem me gabelar Você não tem guarimba, só no cigarro de Não vem me banqueirar E posso abrir o maio, junho, até dezembro Vai cansar, não sai de esperar Porque não vai rolar É melhor você tomar Chá de sem motor Bora, Jereco! Ao vivo! Vou te deixar arrepiando e te deixar doidão Não vou dar dovega Vem dançar E não adianta mais fugir da minha teia No fundo, no fundo, eu sei que você me quer É, 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 é Sou um alcançador e você é a minha presa Por onde você for eu vou estar no seu pé É, 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 é Quer fazer jogo duro, mas sei que me quer Quer, quer, quer Mas eu vou te mostrar a dar E vem dançar, vem dançar Eu vou te dar banho de gato Fazer gato e sapato Virida, x, zigue-zague Roda bem do peão Vou te jogar na cama Alis, cê tão nazena de novo Vem dançar Vem dançar Charliar Chulé, chulé Eu vou te dar banho de gato Eu vou te dar aquele trap E te deixar doidão Charliar, chulé Eu vou te dar banho de gato Eu vou te dar aquele trap Vem, vem, vem Bora, Fluminense, filha, galera Arrót Tira o pé do chão Mais uma que é sucesso E parece até com cor de fadas Mas assim aconteceu Eram os dois apaixonados Julieta e Romeu Naquela noite encantada Pedi pra lua dos amantes Que iluminassem essa hora Pra esse amor eternizar Mas num passe de mágica Você desapareceu Um eclipse maldito O encanto se perdeu E o meu coração partido Foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar Na madrugada Fria madrugada A lua me traiu A lua me traiu Fiquei sozinha Em lugar por você A lua me traiu A lua me traiu Fiquei sozinha Fiquei sozinha Em lugar por você Ah, 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 ah Eu não consigo te esquecer Ah, ah, apaixonada por você Ah, ah, eu não consigo antes de esquecer Ah, ah, mais uma vez É pra dançar com a rama Eu conheci uma americana lá na vaqueira Ela falava comigo e não entendia A minha cabeça ela só queria mostrar Não deu em outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim, ela dizia sim Para o Megaboy, para o Megaboy Em nome de Aldo Derrugação Vem, vem É a pegada do Viana 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 Vem, 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 vai É pra dançar Eu conheci uma americana lá na vaqueira Ela falava comigo e não entendia Na minha cabeça ela só queria mostrar Não deu em outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Ela dizia sim Joga, joga, e seja a final, vivo Vem, vem Para, 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 meu Deus Bora, João Nilson Bora, João Nilson O patrocinador visitado de Japínio Forró De quem é a esperada do Viana É a pegada 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 do Viana Música Vou dançar coladinho pra lá e pra cá E joga pro vaqueiro na reboladina E vem na macetana que eu vou na vontade E joga pro vaqueiro na reboladina E vem na macetana que eu vou na vontade E joga pro vaqueiro na reboladina E vem na macetana que eu vou na vontade E joga pro vaqueiro na reboladina E vem na macetana Eu vou te levar para tocar no pó E levanta a poeira, são poderes da Rosinó Eu vou te levar para tocar no pó E levanta a poeira, são poderes da Rosinó O giro da viró, viro pra riar Vou ter sacoladinho pra lá e pra cá O giro da viró, viro pra riar Vou ter sacoladinho pra lá e pra cá E joga pro vaqueiro na reboladinha E vem na macetada que eu vou na volta E joga pro vaqueiro na reboladinha E vem na macetada que eu vou na volta Me joga pro vaqueiro, na reboladina Vem na macetada que eu vou na morradina É a peca da turma Vem, vem É pra não tá fora Bora mais um, Béjio Certo, meu Jovem Vem, bora Vem, Béjio Certo, meu Jovem Vem, comem, fulhas e beijas Festa na roça é assim Vem nessa corna com nós Miseira de região E não tem coisa melhor Que festa no interior Vem nessa corna com nós Miseira de região E não tem coisa melhor Que festa no interior Aô, Mega Boy Em nome de Audo de Rogações O melhor do norte Ela pega na nuviara Parece a porra do Black Alvivo Chama mais um meu GV Vem pra dançar porra Você faz sempre falta de mim Quando não estiver junto a mim Tem que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Tem que vai ser de volta de mim Quando não estiver junto a mim Tem que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Quando me chama, me chama Eu não vou Quando me chama, me chama Eu não vou Quando me chama, me chama Eu não vou E pra mim nosso amor acabou Quando me chama, me chama Eu não vou Quando me chama, me chama Eu não vou Quando me chama, me chama Eu não vou O boda é quando você Me chama de amor Mara João Nilson, Mara João Nilson O patrocinador de Japão e de Forró Tem moleque ao Rio O nome dele é Gordinho Produção Por mais um beijo Chama, chama pro Papai E vem Vem na pé, galera no Rio O NÉ 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 Eu faço e penso, não vejo a hora de estar com você E quando eu tô do teu lado, tudo isso muda, fica diferente De jeito que quero mais, é muito gostoso e médico, é amém E a tizinha, o papai, fica assim, rapariga, é viciante demais Já dizia o papai, que a putaria da toda, é bom demais Já dizia o papai, que a caixa de rapariga, é viciante demais Já dizia o papai, que a putaria da toda Para mais uma, vem, vem Em nome de São Jorge, do Urucuretuba, Jantinho Guajé A pegada do Viana Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregue no não sai Eu tentei, eu tentei de ligar Mas você, para aí, ui! Se amar, gola, me achua Se de pachete, tirada, me dá vida, sabendo que não dá Queria esquecer esse amor, filha da puta Que só me maltrace, bate, bate, machuca Morena do botão, maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu cheiro Queria esquecer esse amor, filha da puta Que só me maltrace, bate, bate, machuca Morena do botão, maldição O nome dele é Yuri, Yuri do São Sebastião Bora na pegada do Viana Eita, mozada linda Alô, São Jorge, do Urucuretuba Jantinho com a gente, chegando agora na festa Se você que está chegando agora, seja muito bem-vindo A festa está só começando para vocês Hoje, inauguração da sede do São Sebastião Esporte Clube do Igarapé do Costa Alô, Jornilson O homem que está trazendo já Peneval, olha o meu moleque pela primeira vez Daqui a pouquinho tem Jerec Banda Tem várias outras atrações aí para vocês Beleza? Bora beijar, vem! Pela pegada do Viana Não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Olha que a festa acabou Tá todo mundo louco Mas eu já tô aqui pronto pra conversar Olha que a festa acabou Tá todo mundo louco Mas eu já tô aqui pronto pra conversar Olha que o avião é aqui Tá todo mundo louco